Ei J. Will, seu canalha, haha, desse jeito Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai Vai esfregando a buceta com força machucada Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai Esfrega na xereca com força machucada Vai desfrega, então vai, vai desfrega Faz fila da viela pra sentar no meu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida por ti, amigo caralho Lá vai pau, saco, pau, que saco Hoje tu tá fudida por ti, amigo caralho Hoje tu tá fudida por ti, amigo caralho Hoje tu tá fudida por ti, amigo caralho Ei, J. Will, seu canalha, haha, desse jeito Adulken! 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 Esfregando a xereca com força pra chogar Faz fila da viola pra sentar no teu barraco Faz fila da viola pra sentar no teu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida por ti, amigo do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida por ti, amigo do caralho Hoje tu tá fudida por ti, amigo do caralho Hoje tu tá fudida por ti, amigo do caralho